Eita, que coisa maravilhosa! E essa música que eu vou contar agora Foi eternizada na voz de Angela Maria Hoje Alguém possa rodar Um disco de gato Um apartamento junto ao meu Aquele tristeza me deu Errar Todo um passado lindo Amor se dá de vindo da parede me dizer Para que eu sofrer Rango A vida agora é de cama Um tango dentro de trono Da história de um amor Que no tempo ouvido O caçom Põe a cerveja sobre mim Rampando o meu Toque de novo que terei Castanço O ACM vai dançar Para eu sonhar A luz do cabarela já se apagou O tanco na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que eu não te envelhecer Que é hora de lembrar E de chorar A luz do cabarela já se apagou Que é hora de lembrar É hora de lembrar Rato Ó vida, agora que calma Um tango dentro da uma velha história de um amor Que no tempo ficou Que a sombra e a cerveja sobre a mesa Abandonou um toque de novo que tem As trolhas de voz em mim Vai dançar para eu sonhar A luz do cabarejo se apagou Botando na vitroa Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelhecer Que é hora de lembrar E de chorar Hoje Alguém pode arrotar Um disco de nada Que é hora de lembrar Que é hora de lembrar Obrigado.